Fala aí galera, beleza? Sou o Jack Wins, é mais um vídeo de hoje aqui novamente com o Foron Open Beta Estou jogando no caso aqui no mouse e no teclado Estava me confundindo, eu estava pensando, caraca, o que eu estou jogando? Mas tudo bem A gente vai começar aqui uma partidinha Estava acabando de jogar aqui, não gravei porque estava no meio da partida A gente vai começar aqui uma outra E aí vai ser bem do comecinho Espero que jogue bem, a última eu consegui jogar bem É engraçado porque as partidas que eu estou pegando do meio Eu estou jogando, tipo, decentemente bem É uma sacanagem, né? Mas tudo bem Mas pô, vamos ver aí o que dá pra fazer Cara, não dá pra ver se tem outro amiguinho aqui Pra ver se a gente vai ser com bot ou não Não sei, acho que vai ser com bot pelo jeito Mas é o seguinte, eu espero que vocês estejam gostando da série Eu estou jogando bastante o jogo, né? Aí, beleza, bot Estou jogando bastante o jogo Então, tipo, esses dias ainda eu estou com um monte de gameplay Se vocês não gostam, aí é meio complicado, né? Mas vamos aqui, vamos ver o que dá pra fazer Esse Katana Man aqui é um dos que eu mais estou gostando de jogar Ele é meio difícil de jogar Mas quando você pega o jeito, assim, é interessante Tem uns ataques aqui, dá pra você ver os golpes Tipo, essa seta pra cima Eu não sei o que é isso Eu acho que é mouse pra frente Eu não tenho certeza Mas eu sei que... Tem umas paradas da hora aqui Eita! S mais espaço Segurando o botão direito Vou testar isso W espaço esquerdo Sei lá, mano Tem umas paradas meio estranhas, assim Então vamos lá S espaço Esquerdo Não W espaço Esquerdo S Direito Cara, não entendi Tipo Sei lá Não sei como que faz Ahn E o outro era assim, né Tipo Sei lá, velho É meio estranho Porque eu não sei se eu tenho esses golpes, na verdade Esses aqui eu tenho, né Agora, esse tipo aqui, assim Não sei como que eu faço isso Sei lá Ah não Esse aqui que é pra frente S pra frente e direito Ahn Será que tem que estar mirando? Não sei A gente testa depois S pra frente O mouse e botão direito Aí a gente vê Ataque forte, né, no caso Porque Assim, né Tem alguns combos que são interessantes de você usar Porque aí No final Você Joga melhor, né Mas eu não conheço os combos Vamos ver se eu Consigo fazer aqui alguma coisa Sei lá Ih, caraca O cara usou uma parada muito doida aqui Deixa eu ver se eu consigo recuperar o cara Antes que eles me ataquem E... Deu Massa Ahn Deixa eu Tentar Fazer aqui alguma coisa Não deu Melhor fugir, né Quando não dá Caraca, velho O que que tá Tá mirando no inimigo Normal No minion Tipo, cacete Aí, boa Legal Então É, tem Tem essas paradinhas Assim que eu não sei Na verdade Como faz, né Tô jogando mais Tipo, pela diversão Mas É, tem Tem muita coisa Nesse jogo Acho que vai ser um daqueles joguinhos assim Bem legais De serem jogados Principalmente se Se você souber jogar, né Óbvio Tipo, é mais legal Sabendo jogar as paradas Mas é, sei lá Ahn Caramba E aí Ô droga Caramba, velho O cara veio aqui Mas Veio meus amiguinhos Então eles me recuperaram Massa Nossa, da hora Bem louco Cara Deixa eu bater aqui Os carinhas O jogo também achei legal A versão em português Aqui dele Não atrapalha muito Que é só em português Realmente que tá acontecendo É bem interessante isso Até deveria testar em inglês Depois Mas eu nem coloquei Ele veio em português E falei Ah, vou deixar mesmo Porque O pessoal Às vezes não sabe inglês Então é ruim, né Tipo, se eu deixar em inglês Pra quem não sabe inglês Mas É, achei interessante, cara Tipo Bacana E aí O cara tá sendo Tá sendo Semi-morto Aqui, né Caraca, quase que Nosso amiguinho cai, velho Aí, boa Aí, porra Acho muito engraçado Apertar o F Ou o G aqui O G Ele dá um Um agachamento aqui O F é tipo Ahn Sou foda pra caralho É muito engraçado Sei lá Tipo Quando você mata o cara Assim É louco Nossa Tipo, roubei um Que olhe bonito Mas tudo bem Vamos matar aqui Os carinhas Beleza Aí, reviveram lá Legal O que o cara tá fazendo? Tipo, ele tá dando um Taunt, mano Por que? O cara não faz nada Os minions, né Óbvio Mas é Cara, eu sei que Esse jogo aqui Tá bem interessante Vamos ver se eu consigo Matar esse cara aqui Não sei Por que que ele tá correndo de mim? Será que tem gente? Não, não tem ninguém Atrás de mim aqui, não Tô vindo um mapinha aqui agora Caraca, velho Vem Ô, droga Não Eu queria fazer uma lutinha justa Com o cara, mano Mas tudo bem É, agora Agora foda-se, né Então Já era pro cara Quer dizer Já era nada, né O cara tá Tá batendo aqui na gente Caraca, eu vou morrer assim ainda Aí, boa Muito obrigado, senhor Vamos pra cá Vamos pegar aqui a paradinha Acho que é bom fechar, né Aqui Se não o cara chega por lá É meio ruim Mas beleza Mas é O jogo é praticamente isso Eu não tenho muito mais o que falar Eu acho que eu já falei o suficiente dele Então acho que próximos episódios Até nem falho muito sobre o game Só jogue Simples assim, né Tipo, chega e jogue Pronto Não sei Cara E aí Será que dá pra eu matar esse cara aqui? Ahn Cara, eu não lembro como que eu fazia o negócio É tipo W frente, C Sei lá Não lembro Volta aqui Ae, boa Legal Eu não me importo quando os caras roubam o kill Eu também, né Roubo o kill pra caralho Mas Sei lá Pra mim o importante é vencer Qualquer jogo, né Não nesse só Ai, caraca Ae, boa Ih, caraca O cara me deu um counter ali, velho O cara deu um counter strike ali Foda Cara, deixa eu usar um 2 aqui Caraca Nossa, tomei Bosta Tomei dois golpes Achei que ia tomar só um Só Mas eu tomei dois Porque eu queria tirar a mira do cara E dar uma corrida Porque os caras estavam na bandeira B ali E aí seria interessante Cara, segunda vez que eu morro Nossa, matei nove Caralho Tô Tô roubando kill, hein Eu ia falar Tô jogando bem, mas Caraca, tô roubando alguns kills aí Demais, assim Caraca, não Reviveu Foge, amigo Foge, amigo Caraca, mano Ô, droga Não Foge Vingança Deixa eu bater aqui no cara Não Morri Caraca, eu não consigo usar essa vingança direito Toda vez que eu uso, eu me ferro Mas tudo bem E aí, nossos amigos estão fazendo o que? Não sei Certamente eles não estão me revivendo Que não importa também muito Mas beleza Então vamos continuar aqui Cara, essa partida tá meio difícil Porque a gente tá ganhando, mas Qualquer coisa que aconteça A gente vai perder Não, cara Morre não, brother Aê, boa Ô, desgraçados Mataram meu amigo, velho Ah, vai se fuder, mano Esse cara Eu não sei como que luta Contra esse carinha, velho Aê, boa Nossa, meu amiguinho conseguiu Conseguiu Aê, eliminação dupla em equipe Não sei o que que é Mas a gente fez Meu amiguinho conseguiu matar o outro cara ali O que foi muito bom E aí A gente conseguiu pegar a parada De uma maneira um pouco mais fácil Caraca, mano Eu vou me ferrar aqui Nossa Deixa eu usar aqui o O pozinho mágico Eita, porra Nossa, mãe Caraca Eu tô dentro da parada Tipo, pra quem não notou Caraca, velho Eu vou ter que esperar alguém Alguém liberar, mano Caraca, velho Nossa, deixa eu mandar aqui Caralho, velho Cacete, mano Nossa, que Dugado, velho Engraçado Tipo Tosco engraçado Assim, né Caraca Deixa eu dar um Counter Daquilo do cara E aí, vai dar pra Matar ele Deu, boa Falta um só A gente tem que Deixar ele longe Dos amiguinhos Que senão ele Recupera os caras E aí é foda Aê, boa Acho que a gente ganha aqui, galera Então, pô Espero que vocês tenham gostado Do vídeo A gente conseguiu ganhar Aqui a partidinha Sou foda pro caralho E Pô, esse daí Foi mais um episódio Tô gravando muito De For Honor E Espero que vocês Estejam gostando Tanto quanto eu Porque eu estou jogando Bastante Porque eu estou gostando Bastante também Mas é basicamente Isso que eu já vou mostrar Então é isso aí, galera Valeu Falou E aí